Olá pra você que nos acompanha, as últimas informações dos bastidores da política de São Caetano. Nos próximos dias está tudo encaminhado para a confirmação do vereador Daniel Córdoba na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade. Vereador pelo PSDB, Daniel Córdoba já participou do primeiro escalão como secretário na parte de assistência social durante a pandemia e agora em conversa recente nesta semana, você vê a imagem acima com o prefeito Auríquio, ele recebeu o convite para integrar o primeiro escalão e aceitou. Agora há pouco, em troca de mensagem pelo WhatsApp, ele escreveu a seguinte mensagem quando perguntado pela reportagem do ABC em Off. Olá Leandro, tudo bem? Prefeito fez a sondagem e me coloquei à disposição visando o fortalecimento do grupo político no executivo. Teremos ainda uma fala final segunda-feira para fechamento. Após isto, o prefeito deve definir a data. Segundo o Daniel Córdoba, fortalecimento do grupo político no executivo, expansão do relacionamento com as empresas e geração de empregos foram as bases do convite. Abre aspas, segundo o Daniel, convite de tetra-prefeito, impossível dizer não, foi a fala dele. Com o Daniel Córdoba assumindo espaço no secretariado, Olinto Voltarelli passa a voltar à Câmara Municipal novamente como vereador. Então, por isso, esta agenda esta semana envolvendo Olinto e Daniel Córdoba. E também que a gente apurou, outras mudanças poderão acontecer. A mais esperada ou aguardada é a resposta do ex-prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpe. Muito ligado, amigo e aliado político de Auríquio. Quando Auríquio foi secretário estadual de esportes, Volpe foi adjunto. Volpe coordenou a campanha de Thiago Auríquio em 2018. Teve protagonismo agora em 2022. Auríquio participou efetivamente da campanha de Guto Volpe em Ribeirão Pires. E agora a informação é que Volpe está na iminência de responder se aceitará ou não o convite para fazer parte do governo em São Caetano do Sul. Estas as informações nós vamos seguir acompanhando e voltaremos a qualquer momento com mais informações aqui no ABC em Off. Repórter Leandro Amaral. Repórter Leandro Amaral.